Vindica a luz pedra O garoto sou de Cafelantia Paraná Vindica a luz pedra O fera dos rimi A ZF Vindica a luz pedra A Tobi O Tobi O Samuel Com o ar do irmão Wake up high And the dreams that you dream of Once in a love Abides I don't know where O espetáculo em pedra A Luminous Blue But fly Santa Fiz let's Dream of Dream of A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL We were troubled, built like lemongrush High above the chimney, up to where They'll find me, or I'll feel somewhere Over the rainbow, over the sun Rit de Carlos Pedra, o garoto sul de Cafelândia Paraná, Paraná Rit de Carlos Pedra, o fera do Simi